Tem que ter amor pelas coisas que você faz Não adianta você querer ser engenheiro pelo dinheiro Bom, eu fiz um ano de engenharia Mas não era uma coisa que eu gostava Eu não tive que parar Entendeu? Não adianta você querer ser médico Porque ser, ai, médico ganha bem Eu quero ser cirurgião porque ganha bem Mano, você tem que amar o que você faz Agora até, você, às vezes você vai saber O que você ama com 30 anos de idade Tem gente que sabe com 18 Não foi assim comigo É assim que eu sempre falo pra molecada Não desisti do sonho Já passei muita coisa difícil Hoje, se eu quiser comprar um tênis Eu consigo comprar um tênis que eu quero Se eu quiser comprar um relógio, eu consigo Se eu quiser comprar uma roupa Eu consigo comprar uma roupa Mas por quê? Porque quando eu não tinha condições de ter Eu não ficava pedindo pro meu pai Ah, eu não vou andar com essa bosta Eu não vou passar bosta Eu quero isso, senão eu não vou usar Você entendeu? Tem muita gente de hoje que é assim, mano Você entendeu? Eu não Eu era zoado na escola Tá começando mais o quê? O vídeo no canal Solta o vídeo, papai Deixa o like, se inscreve que é nóis É like, like, like Pra fazer aquele likezão É like, like Então rapaziada, vou começar esse vídeo aí Dando uma notícia boa pra vocês aí, né mano Fui promovido de novo Mas antes eu quero Quero contar a minha história pra vocês, mano Como que eu comecei na empresa e tal, entendeu? Já deve ter falado um pouco aí em algum vídeo meu aí Mas nunca fui específico assim na minha área, né? Do meu trabalho, o que eu faço Como eu comecei, o que eu estudei Eu nunca falei E mano, eu sou um moleque que Eu fui criado numa família humilde, né? Uma família pobre, mas nunca deixou faltar nada Porque meu pai sempre foi batalhador, entendeu? Meu pai tirava as coisas dele pra dar pra gente Minha mãe também A gente morava no fundo da casa da minha avó, mano E meu pai Ele trabalhava Ele trabalhou assim a vida inteira, né? Numa fábrica de papel Ele aposentou há pouco tempo Só mudou o nome da fábrica Era um nome, era brasileira Depois ficou internacional Mas ele continuou na empresa E aposentou, graças a Deus Mas tipo, meu pai, mano Ele foi um cara que Não deixou faltar nada pra gente Mas não viu a gente crescer Porque ele não tinha tempo, mano Ele... A função que ele tinha na empresa Ele viajava muito Meu pai viajava muito Então tipo assim Tinha meses que ele ficava dois meses Parecia pique caminhoneiro Ficava dois meses pra outra cidade Ficava um mês Mas toda vez que ele voltava Era uma alegria, entendeu? Porque ele sempre voltava Com uma coisinha simples, mano Às vezes ele voltava com um tênis Sabe aquelas botininhas de... De... O povo usa no rodeio Usa na festa junina Ele voltava com aquelas botininhas Voltava com aqueles caminhãozinhos de madeira Mano, era uma alegria E aí Parece que é a mesma sensação Que eu tô sentindo agora, entendeu? E... A gente morou Acho que até os oito anos de idade, mano Eu morei no fundo da casa da minha avó Ficou com a minha avó ali Eu era... Eu sou muito apegado à minha família Desde pequeno, né? Aí meu pai conseguiu conquistar a casa dele Que é a que a gente tá até hoje Que eles tão, né? Porque eu tô... Já tô desde cedo pra rua já Já tô... Morando sozinho Às vezes moro com um amigo Já fui... Já morei junto já também com... Com a namorada Com a ex-namorada E mano Meu pai sempre pegou no meu pé Desde cedo Ele sempre me fez estudar, né? Eu jogava bola Joguei bola até os meus 13 anos Porque a partir dos 14 anos Você já pode ser jovem aprendiz, né? E aí eu escolhia Ou eu continuava jogando bola Continuava atrás de um dos meus sonhos Ou eu começava a trabalhar Pra comprar minhas coisas Porque eu não gostava de ficar pedindo as coisas do meu pai Ah pai, quero um tênis um pouco mais caro Ai pai, quero aquela camisa Quero aquele boné E... Desde cedo, mano Eu sempre quis ter minhas coisas Entendeu? Então eu optei por trabalhar Então o sonho de jogar bola Já não foi mais possível E... Eu sempre fiz Senai, entendeu? Senai é até hoje aí, mano É a... É o abre portas aí Da molecada da juventude, né? Pra você aprender O Senai mesmo às vezes arruma um emprego pra você Igual a empresa que eu tô O gerente da empresa Ligou lá no Senai E pediu pra indicar um aluno Né? E... Como eu... Já tinha uma experiência Que eu trabalhei Trabalhava em oficina de carro O professor via, né? Quando a gente ia pra oficina Eu sempre ajudando os moleques Ou é assim e tal Aí o professor indicou Eu, graças a Deus, né? Eu creio que foi... Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus Então acho que foi Deus que me abriu essa porta aí, mano Então eu trabalhei dos meus 14 anos Até os meus 19 anos numa oficina Mexendo com elétrica Eu sei fazer algumas coisas mecânicas E sempre mexo em carro, caminhão, som, tudo E aí surgiu essa oportunidade nessa empresa que eu tô hoje Eu entrei como auxiliar de manutenção Né? Já faz uns 5 anos Entrei como auxiliar de manutenção E... Eu fazia o que eu fazia na... Na oficina O básico Só que além disso Eu tive que aprender a abastecir os caminhões, né? Nunca tinha pegado no gatilho de um canho Eu lembro até hoje, mano Que o primeiro dia de trabalho Eu derrubei diesel pra tudo cotelado, rapaz O gatilho destravou Virou inferno E, mano No dia a dia ali Fui aprendendo Fui fazendo o meu e mais um pouco Mas sem querer prejudicar ninguém É porque eu gosto, mano Eu fui aprender Eu fui ver que eu gostava de logística Com 22 anos E meu pai é... Era encarregado de logística na empresa dele Entendeu? Então, tipo assim Não foi por causa do meu pai Foi por conta da minha convivência ali, né? Da minha paixão já por mexer em carro Mexer em caminhão Tratar com manutenção Eu peguei amor pela coisa Então, mano É... Foi surgir oportunidade De auxiliar De auxiliar de manutenção Com auxiliar 1 Aí já comecei a fazer um pouco mais de coisa Comecei a... Comecei a já lidar com pneus Manutenção de pneus É... Comecei a mexer com estoque Controle de estoque Esse tipo de coisa Faz mais ou menos dois anos isso E recentemente agora Eu recebi outra oportunidade, né, mano? Também tenho que agradecer muito a Deus Que agora eu fiquei Responsável pela frota da empresa E... É... Já tô lidando com muito mais coisa Já comecei a... A me... Comecei a me lidar com compras Me dar com orçamentos É... Fazer controle de combustível Controle de lavagem dos caminhões Controle de pneu Agora... O motorista tem que chegar na empresa E o caminhão tá 100% Chegar no cliente, 100% Sem quebrar na pista Sem nada É responsabilidade minha agora Então, tipo assim, mano É... Eu sou um cara que... Que eu dou muito valor Nas coisas que eu conquisto Às vezes eu posto O status do meu carro Tocando uma música, mano É porque eu sei que Esse molecadinho se inspira Tem gente que pede Ô, põe essa música na sua Com o seu carro Ô, tem como você me mandar esse vídeo Porque eu fico feliz com isso Porque é tipo assim Quebendo as aparências Brinco, corrente, tatuagem Relojão, pá Fala, mano Esse moleque aí é... É envolvido Esse moleque não é ninguém na vida E as coisas não é bem assim, mano As aparências enganam, entendeu? Então, tipo assim É... A gente tem que sonhar Tem que ser humilde Tem que estudar, claro Se você quiser ter um... Ter uma condição diferente E dar valor, mano No pouco que tem Hoje meu pai é aposentado Ele tem uma estrutura de vida da hora Ele me ensinou a dar valor Nas coisas mais pequenas possíveis da vida E também saber a crescer E também saber a crescer A ser humilde e crescer É... Eu tenho uma história de vida Que eu acho que inspira algumas pessoas, entendeu? E é assim que eu sempre falo Pra molecada, mano Não desisti do sonho Já passei muita coisa difícil Hoje... Se eu quiser comprar um tênis Eu consigo comprar um tênis que eu quero Se eu quiser comprar um relógio Eu consigo Se eu quiser comprar uma roupa Eu consigo comprar uma roupa Mas por quê? Porque quando eu não tinha condições de ter Eu não ficava pedindo pro meu pai Ah, eu não vou andar com essa bosta Eu não vou passar bosta Eu não vou... Eu quero isso Senão eu não vou usar Você entendeu? Tem muita gente de hoje que é assim, mano Você entendeu? Eu não Eu não era zoado na escola Né? As meninas não me olhavam de... Não me olhavam como Olha, olha, hoje Não tô me achando Isso é verdade É realidade Você entendeu? Eu falo que muita gente Não tem coragem de falar E eu não vou escolher qualquer pessoa Pra estar na minha vida, né? Que não sofreu comigo Então é por isso também Que eu tô há muito tempo solteiro, mano Hoje Todo mundo quer as coisas fáceis Se precisar pegar um Uber A pessoa não pega um Uber Se precisar andar de pé A pessoa não dá pé Você entendeu? Então eu tenho uma visão de vida, mano Que eu não troco os meus 25 anos E os meus 18 anos Entendeu? Então tipo assim, galera Eu espero que vocês fiquem... Peguem alguma visão do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E... Nunca desistir do sonho de vocês, né? Que eu sempre tô falando aí Pra vocês nunca desistirem Eu quero crescer muito mais na vida ainda Mas sempre Dar humildade Sempre, sempre Ajudicar ninguém Se eu precisar Puxar um amigo lá de baixo Pra subir ele pra cima Não vai puxar Porque aqui não é concorrência não, irmão Aqui a gente não... Não tem competição, não Se a gente tiver como ajudar A gente ajuda E sempre fazendo o certo Fechou, galera? Vamos juntos, família